Zé, mas você tá louco! Aí, você chega... Isso aqui gravinha. É verdade que ficou... Não. Ah, tá assistindo. Mas ninguém vai comer lá, café da manhã, gente. Ah, tá muito cheiro. Vamos assistir o mundo aqui. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Eu amo muito, mais um, mais um, mais um. É, cara. Vamos pegar um efeito. Seu efeito. Nossa, eu tenho uma esquerda que eu tava vendo que ela passou até agora, gente. Agora eu sei o que o Red não precisa, mas eu não devo dar um... Ah, não, não ia. Ah, o Rio hoje vai para cá, vamos jogar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, oito, oito. Não é isso aí? Não é isso aí? Não é isso aí. Tudo aí? Tá dormindo. É um baita. É... Um baita DT Chama o baita. Agora o Dedê. Agora o Dedê. Ele já vai estar nos vídeos mais acessados do Fórum do Anjo. Vai estar ali, ó. Vai estar ali, ó. . . . . . O que é isso? O que é isso? Que bom, o que é isso? Ai! Que bom, o que é isso? Tá fazendo reflexo! Claro! Tia, pulo! Tia, pulo! É pra isso que serve mais... Depois que você vai acabar Não! Tchau! Tchau!